Música 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 Olá, chamas queridos de moito Música 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 Amém. Escolta-se as troponas para ser a areia fria E o teu jogo deixa-me dar canção E ver que se esforça é nenhuma razão E o coração aperta-se o estombo do sol à boca E aquece os ouvidos com uma canção louca E o clima é grande e tem som enorme Estica os seus medos até que a tua torre E o teu jogo deixa-me dar canção 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 Tchau.